Um avião de guerra em plena praça de shopping. Quem vier a esse shopping de Brasília até o próximo domingo vai poder conhecer uma réplica do novo caça Gripen-NG, que será usado pela Força Aérea Brasileira. Esse avião pode chegar a 2.450 km por hora, ou seja, mais de duas vezes a velocidade do som. O Brasil vai adquirir 36 aeronaves fabricadas pela empresa sueca Saab. O primeiro avião deve chegar ao país em 2019. E o último em 2024. Até 2022, cerca de 350 brasileiros vão trabalhar no projeto na Suécia. De Brasília, Ney Pereira.